Olha, três partidas encerraram a terceira rodada do Alagoano ontem. Foram dois empates e uma baita goleada. Vamos ver os gols. Vamos conferir a reportagem. Zé e Bey Coruripe fizeram um jogo sonolento no Rei Pelé, mas a rede balançou duas vezes. Aos 33 minutos do primeiro tempo, Diogo Silva salvou o time regatiano, só que Tata Baiano estava ligado para colocar o Hulk na frente. Coruripe 1 a 0. O empate do Galo veio aos 44 minutos. Renato bateu falta e o desvio na barreira matou o goleiro Iron. Fim de jogo, CRB 1, Coruripe também 1. No clássico do Agreste, Asa e CSE também ficaram no empate. O Fantasma abriu o placar com o Fidelis, aos 31 minutos do primeiro tempo. O Tricolorido empatou no apagar das luzes, com Renan Rinaldi, aos 47 minutos. No estádio Gerson Amaral, em Coruripe, o Cruzeiro passou por cima do Aliança. Anota esse nome aí. Wanderson. Foi dele o primeiro gol, aos 13 minutos. Foi dele também o segundo, aos 34, com muita tranquilidade e categoria. O terceiro também foi dele, aos 15 minutos do segundo tempo. Tirou do goleiro e tudo. Aos 34, Wanderson de novo mandou para a rede, o quarto dele no jogo. E o quinto não foi do Wanderson. De pênalti, Stuart fechou o placar. Cruzeiro 5, Aliança 0. E com o encerramento da terceira rodada do Alagoano, vamos ver como é que está a classificação do campeonato? Aqui na tela a gente tem a tabela, vamos conferir agora então. Então, portanto, olha, na primeira posição está aí o CRB com 7 pontos, Asa com 5. Na sequência, em terceiro, CSE, também com 5 pontos. Em quarto lugar, na tabela, está o CSA com 4 pontinhos aí. Depois, em sequência, Morici com 4 pontos também. Cruzeiro de Arapiraca na sexta posição com 3 pontos. Coruripe, em oitavo, Aliança com 1 ponto. Então, está aí a tabela de classificação do campeonato alagoano até o momento, tá? Então, vamos lá.